Meio que pessoal daqueles, hoje vindo a mais um vídeo pois é desta vez WW2K17 tem mais um episódio da nossa série favorita no canal pois é meus amigos Bárbaros Júnior está de volta para mais um episódio épico, Main Event, Kevin Owens é o nosso adversário e vamos ver o what's up amigos nós que estamos no ranking da United States of America, Rousseff é o nosso alvo mas aparece já aqui Kevin Owens que ele está na 8ª posição e é para nós tentarmos então fazer climb, tentar subir, subir, subir nesta montanha de grandes, grandes adversários para que os seus consigam então de facto lutar pelo pico mais tarde ou mais cedo que é isso todos os que nós queremos, amigos não se esqueçam de deixar o likezão é muito importante que vocês continuem a apoiar a série Duff Ziggler contra Finn Balor é o primeiro combate da noite, Finn Balor a ganhar Neville Lanschender, Neville, Brody Tyson, Curtis, Axel aposta no Curtis e ele ganha Cesar Stardust Cesar, Kane McHenry, oh my god que combate de pesos pesados, Kane a ganhar, Bárbaros Júnior, Kevin Owens, vamos embora é o nosso combate Ainda temos aqui Alberto Larro com John Cena e Brock Lesnar contra The Miz Amigos, ainda há muitas coisas por desvendar, temos a mãe de Bárbaros Júnior para saber what's up, a Alexa Bliss é a mãe de Bárbaros Júnior, caso vocês não saibam ficam já a saber E também temos que arranjar uma parceira para o nosso Bárbaros Júnior e tudo tudo bem nos próximos episódios, certamente quero aí dicas e soluções Acho que vocês arranjam aí nos comentários para ainda enriquecer mais esta história Bárbaros Júnior veio para fazer o lugar do seu pai, veio para, quer dizer, mais que fazer o lugar do seu pai, veio para fazer o seu próprio legado, fazer a sua própria história E tendo em conta o bom nome que o pai deixou, tentar fazer o igual ou o melhor e a derrota do encontro passado, certamente vai fazer com que Bárbaros Júnior aprenda Aprenda que tem que, só pode assumir uma coisa em cada combate, é vencer amigos, vamos embora, ver o que é que isto vai dar Kevin Owens é o nosso adversário e não vai ser nada fácil É o Bárbaro, ele é o Bárbaro, é o Bárbaro, é o Bárbaro, ele é o Bárbaro O grande pau de tal, é que ele não é Irmão de uma princesa e de uma chimpancé Eu sou uma gata O pai e a mãe são quem manda aqui nesta terra de encantar O mal eles foram enfrentar e em canistar O próximo conteste está planejado por um futebol, fazendo o seu caminho para o reino Desde Lisboa, Portugal, pesando em 210 lbs, o Bárbaro Júnior O Bárbaro Júnior, apareceu o terceiro combate, vá, primeiro foi aquele tornado, tag team Depois Depois Derrota contra Para quem é que o Bárbaro Júnior perdeu, amigos, agora está-me a deixar que eu tenho que me lembrar que é para depois poder me vingar Quem é que o Bárbaro Júnior perdeu? Foi contra o Jack Swagger, amigos, mas foi um combate ok Ele atacou-me desprevenido, provavelmente o Bárbaro tinha um combate marcado, era com o Josef Ele atacou-me desprevenido, veio já com um finisher, signaturas, com o momentum todo em alta, a gritar que parecia um maluco E aquilo não foi fácil do Bárbaro dar a volta à situation, tendo em conta também a sua inexperiência Mas uma coisa é certa, amigos, ele vai melhorar E Kevin Owens pode ser já um bom teste a isso, amigos, se o Bárbaro conseguir arrancar aqui uma vitória contra Kevin Owens Mesmo que não consiga, amigos, estamos a falar de um todo muito forte, Kevin Owens é mesmo muito capaz, então Não, não podemos, vá, aceitando que perdemos o combate, não é nada de extraordinário O Bárbaro Júnior, mesmo mais pequeno que o seu pai, vê-se claramente que tem muita força interior Agora, por que ele fez isso? Um movimento assim é alto, é um desespero, é um desespero, é um desespero, é um desespero e, bem, quando ele vê a mão, gosta de pegar o seu pai, quer tirar o seu pai Tome o nome! Mas tu que estás maluco! Anda cá! Anda cá! Tornado direito! Sim, está bem! O combate é começar bem para o bar do Junior. A cena é que ainda não tem muito afecto ao que o Bar do Junior faz, ele ainda nem está todo vermelho, já estou farto de lhe dar porrada, tanta enchapada na boca que o Bar do Junior dá. Bar do Junior puxa por Kevin Owens, ele vai, uou uou, toma lá meu, toma lá outra nas costas, ai não gostas, anda cá, anda cá, anda cá. Kevin Owens faz reversal e deixa o Bar do Junior em mau estado. Ah, não parece ser para me safar? Estão a gozar, só pode. Estão a gozar, só pode. Oh, come on. Um dos erros que cometi contra Jack Swagger foi não ter conseguido fazer a signatura. Bar do Junior falhou a signatura e resultou depois do finisher de Jack Swagger e conclusão com o pin. Toma lá disto, toma lá disto, spin, spin, spin barbeian amigos. E depois RKO. E pode chegar ao fim este combate. Um, dois, três, acaba mesmo. Kevin Owens sai com a cabeça partida e também com a cabeça bem mentalizada que o Bar do Junior não está aqui para brincar nem de passagem. Que Bar do Junior! Que Bar do Junior spin! Spin barbeian! E depois RKO! Bar do Junior muito mais avançado que o seu pai, levou o seu tempo até adquirir o RKO. Ele aqui já inicialmente obter Kevin Owens neste momento não é do nosso interesse. É uma rivalidade com Kevin Owens. Uma de nós queremos sim é o RKO. Vamos estar atentos ao RKO. O Bar do Junior vai estar atento e vocês também. Vamos embora. Está feitinho o combate 2. Espero que vocês tenham gostado. Mais um combate épico. Vamos ver aqui os resultados dos outros combates. Vamos ver o what's up amigos. Exatamente. Alberto Del Rio, John Cena. O posto em John Cena. E o John Cena ganha. Brock Lesnar, The Miz. Quem ganha é? Brock Lesnar, claro, claro, claro. Não é preciso fazer grandes contas. Está feitinho. Vamos terminar só aqui com um upgradezinho. Lembram-se que o Cielo esteve aqui a subir e subir aqui estes situações todos. Não, estes 70 não estão subidos. O Cielo vai começar se calhar de baixo. Meek Performance. Vamos aqui aumentar um bocadinho. Vamos aumentar aqui o Reversal. Spring, não sei o que. Pinscape. É importantíssimo, amigos. Também depois já não posso subir mais. Vou só subir até o 75. Power Submission Defense. Senão ainda vou começar a perder combates por isto. Coisas importantes, amigos. Coisas importantes. Momentum. Já não posso subir mais nada. Damage Recovery. Pronto, ok. Ok, ok. Fica assim. Fica assim. Não posso subir mais nada. Não. Ah, subi aqui mais o Errol Ranch. Está feitinho, amigos. Mais um upgradezinho. Continuamos com 79 do overall. Mas o Barbaro Jr. está a subir, subir, subir. E com o tempo ele vai ser muito, muito forte. Vamos acreditar que sim. Que ele vai conseguir chegar ao tão guardado objetivo. Título United States. Claro que depois ainda iremos ter novos objetivos. Se conseguimos esse. Como é óbvio. Amigos, não se esqueçam de deixar likezão. É muito importante. Para terem com os vossos amigos. Já sabem que logo à tarde temos vídeo de FIFA. Às 5h30. E amanhã, ao meio-dia, voltamos com o WWE. E o WWE fica à tua espera. Também o Barbaro Jr. Como é óbvio. Já sabem que isso é fazer. Não tem graça nenhuma. Até a próxima. Bye. Haha. Puxa me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out. You can't get to me. Say what you wanna say. Go take it all away. But I'm here to stay. No, you can't get to me. Like I say. Yeah. 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 Yeah.